Hoje vamos lutar Sou eu e você cheio Hoje eu quero te ver Dominar esse chão Hoje eu quero te ver Dominar esse chão Mas pedi para não parar Ai A tua cama meu ringue A tua boca meu ague O teu corpo me chama E eu agora sou vale na cama Ai eu vou te entrar 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 Ai eu vou te bater Hoje a tua cama meu ringue Eu e tu e ela sai fogo Mas não me fatiga Mas não me fatiga Hoje a tua cama meu ringue Eu e tu e ela sai fogo Mas não me fatiga Mas não me fatiga 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 Eu e tu e ela sai fogo Mas não me fatiga 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 Não me fatiga